Olá, está começando mais um programa e, gente, hoje o programa está bem cultural porque nós teremos uma pauta com a banda Enoch de pop rock que vai estar aqui com a gente também então você vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre ela e também sobre o som que eles produzem além disso nós também teremos o Ezio Magalhães que vai falar sobre a peça WWW para Freedom é a peça teatral que já está em cartaz e ele vai falar para a gente tudo sobre essa peça e também aí sobre o universo do teatro em si então não perca, a pauta está bem legal, programa bem cultural como eu disse para você quer participar do nosso programa, mande um e-mail para o endereço que eu vou te passar agora que é o falandocomvocê.tvmund.com.br e como nós fazemos, né, é sempre nas quartas-feiras aqui no nosso programa a gente começa agora com o quadro dos aconselhamentos do Tarot Bom, então agora chegou o momento de a gente responder as suas perguntas você que enviou a sua pergunta para o Tarot, para o nosso quadro de aconselhamentos aqui no nosso programa pode ser que agora ela seja respondida você que não enviou e quer participar, de repente está com alguma dúvida com relação a trabalho algum investimento que você quer fazer ou de repente vida afetiva, algum contexto familiar e o Tarot, você sabe, é um oráculo que trabalha de uma forma bem terapêutica ajuda você a entender o seu momento e também te posiciona de qual comportamento que você precisa ter para que as coisas possam acontecer sobre uma perspectiva mais favorável para você Então, quer mandar a sua pergunta para a gente? Envie no e-mail falandocomvocê.tvmund.com.br Agora a gente vai responder a Michele Nascimento, que nasceu no dia 23 de julho de 78 ela diz, Edu, quero saber se consigo a promoção no meu emprego estou concorrendo a um cargo de gerência Vamos ver, Michele, boa sorte para você Lembrando que o Tarot, ele traz previsões, né? Mas como as coisas ainda não aconteceram você pode mudar o seu destino, pode mudar o seu futuro pode modificar aquilo que você está atraindo Então, vamos ver se a Michele Nascimento, ela consegue se as coisas estão favoráveis para ela com relação a essa promoção que ela deseja já que ela está concorrendo a esse cargo aí de gerência Vamos retirar aqui três arcanos para a Michele e vamos ver qual que é a tendência Oito de Paus O Enforcado e O Cavaleiro de Ouros Olha, Michele, as cartas que saíram aqui, de um modo geral elas são positivas com exceção do Enforcado, a carta do meio Então, aqui ele está mostrando alguma dificuldade alguma questão burocrática que vai dar uma emperrada mas depois as coisas andam Então, eu não vejo isso dando certo para você assim, de cara, como você gostaria sendo resolvido, acontecendo e você já se integrando aí com essa nova função Mas eu vejo que isso acontece para você posteriormente Não é uma coisa que vai demorar muito também mas só não vai acontecer num primeiro momento, tá? Veja só que o Oito de Paus é uma carta de fluidez que saiu aqui para você Então, mostra as coisas fluindo num primeiro momento Mas depois, logo em seguida vem o pendurado, tá? Então, essa é uma carta que ela já fala aqui Ixi, alguma coisa dá errado, tá? Então, é uma carta aí que mostra um bloqueio Alguma coisa não acontece como você gostaria Então, ela dá uma emperrada por alguns momentos, tá? Nesse processo seletivo Mas depois, o Cavaleiro de Ouros falando que aí sim as coisas andam, tá? Então, apesar da emperrada a situação tende a andar para o seu lado da forma que você deseja Então, tenha um pouquinho de paciência se as coisas não acontecerem no primeiro momento como você gostaria, tá? E não use isso também, essa previsão para ficar pensando Ai, as coisas vão dar errado, né? Às vezes a gente fica muito negativo Não use para isso Mas use É para saber que tem uma perspectiva de não dar certo a primeira instância Então, não adianta ficar idealizando fazendo planos porque senão você pode aí ter algumas frustrações pela frente Então, dá aquela desencanada e deixa tudo acontecer como tem que acontecer Dá o seu melhor porque você sabe que no final as coisas vão ficar positivas, ok? Boa sorte para você Agora, a gente vai falar com a Nathalie Fonseca que nasceu no dia 4 de março de 87 Ela diz Namoro há 3 anos com o Guilherme e nos casaremos no final do ano Mas não sabemos se vamos continuar morando em São Paulo ou se nos mudaremos para o interior O que o Tarô me aconselha? Vamos ver, Nathalie A gente vai abrir um método que se chama o jogo da decisão que é excelente para ajudar a gente a se decidir com relação às coisas, tá? Então, o que ela deve fazer? A Nathalie Fonseca que nasceu no dia 4 de março de 87 Ela deve continuar em São Paulo ou ela deve mudar para o interior? O que é melhor para ela? Aí, Nathalie, agora nós vamos tirar 7 cartas Uma que mostra o seu momento Três que vão mostrar o que acontece se você continuar em São Paulo e três que vão mostrar o que acontece se você for para o interior Vamos ver agora o que é melhor para você Qual que é a perspectiva Bom, aqui mostra como você está O que acontece, então se continuar em São Paulo e o que acontece se você for para o interior porque a decisão é toda sua É o seu livre-arbítrio Aqui a gente só vai mapear os acontecimentos e mostrar o que é melhor Olha, de fato, as perspectivas melhores estão em ir para o interior, tá? Porque aqui saiu para você ficando em São Paulo A Justiça, que é uma carta que ela é mais limitada Ela não mostra grandes perspectivas de crescimento, de prosperidade Mostra a Estrela também que é uma carta de idealização ou seja, você sem grandes expectativas mas idealizando muito as coisas só que elas não acontecendo se você continuar em São Paulo, tá? Agora, ao ir para o interior olha só que cartas ótimas que saíram para você O As de Ouros que mostra um novo caminho Deus emergindo das águas mostra isso um novo caminho e com perspectivas mais favoráveis para você para conseguir as coisas de um jeito mais estruturado Além disso, está com o Irofante que é uma carta de ótimo relacionamento mostrando que você tende a se dar muito bem com as pessoas a construir amizades sólidas também e bastante positivas e o Imperador mostrando que você consegue sim algo bem seguro bem fortalecido com conquista algo que vai ser muito bom para você ou seja, você consegue consolidar alguma coisa na vida indo para o interior e fica contente com os resultados Então, de fato, para você o melhor é a saída para o interior do que vocês estão pensando Boa sorte para você, viu Nathalie? Gente, você quer mandar sua pergunta para o programa? O e-mail é o falandocomvocê arroba tvmundi.com.br e a gente responde aí nos próximos programas fique ligadinho Quer marcar uma consulta comigo de Tarô no espaço Faces da Lua? O telefone é o 0 operadora 11 23 06 1751 e o site que tem tudo sobre os atendimentos de Tarô é o facesdalua.com.br Agora a gente vai fazer um intervalo rápido e quando eu voltar, como eu te disse o assunto é cultura nós teremos uma pauta associada a teatro não saia daí